Senhoras e senhores, jovens e jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje temos 3 barra 4 notícias para comentar aqui, a 3 barra 4 é lá para o finalzinho, então daqui a pouco a gente explica. Antes vamos começar com as duas do título, Marcelo Groi e Léo Nathel, por quê? Eu vou respirar, ler no G de novo o título para ver que eu não estou ficando louco. Léo Nathel, tá bom, meu Deus. Santos volta a ter interesse por Marcelo Groi, notícia de minha parceira de resenha Santista, Gabriela Brino, leia o que ela escreveu sobre o goleiro que estava no Al-Itirá da Arábia Saudita e está sem clube, o Santos já procurou duas vezes neste ano e começa a negociar por uma terceira vez. Vamos lá, o que ela escreveu foi o seguinte, o Santos voltou a avaliar a contratação de Marcelo Groi, conversas em andamento e o principal ponto é o tempo de contrato, lembrando que anteriormente ele tinha pedido quase três anos, dois anos e meio, essa meia temporada mais dois anos, e o Santos falou, não, não, aí é um pouquinho demais. As três derrotas consecutivas se preocuparam e como o Galo citou em coletiva, a ideia agora é contratar jogadores que cheguem para ocupar a posição de titular, não mais compor elenco. Eu não estou na mesma linha que muitas pessoas aí nas redes sociais, não estou generalizando, não estou falando que a maioria, não sei, não tenho esse dado. Pessoas que eu tenho observado nas redes sociais, pessoas lá do grupo de membros do Vinte Santos, por exemplo, que é o único grupo, vai falar Groi, grupo Prático de Vinte Santos no qual estou, que depois de três jogos, ou dois jogos e meio, estão extremamente irritados, decepcionados, enfim, não gostaram muito de Gabriel Brazão. Eu não sigo por essa linha no momento. Acho que ele não foi bem, acho, porém, que, por exemplo, os dois gols de longe contra o Botafogo, o João Paulo sofreu contra o Amazonas, um igual, parecido, enfim. Acho que o gol de bola aérea, o primeiro, né, contra o Novo Horizonte Chino, é mais falha da zaga, que, inclusive, a dupla de zaga sequer estava na área para marcar. Então, falha da defesa, do setor defensivo do que dele, apesar dele ter dado um salto estranho. E acho que é muito cedo, seria muito imediatista a gente cravar, não dá, não dá, acabou, é horroroso. Eu prefiro crer, não cravar, que ele nos treinos tem ido de fato bem, que vale uma aposta. E eu gostaria muito de acreditar, e aí é mais fé do que certeza mesmo, de que o Santos Futebol Clube tem elenco suficiente para subir para a Série A com o Brazão, sem o Brazão, com o meio Brazão, só com o Gabriel e sem o Brazão, só com o Brazão e sem o Gabriel. Eu acho que o Santos tem que subir para a Série A, qualquer que seja o goleiro, e acho que é um pouco imediatista se desesperar por um titular e dar um contrato mais longo, já pensando no ano que vem, o que queimaria o Brazão, mas aí o problema também não é nosso, e criaria uma, entre aspas, confusão com a volta do João Paulo após a lesão. Eu tenho minhas dúvidas se vale a pena investir no Grói, se for muito dinheiro, com um contrato longo. Tem uma questão, ele já está beirando seus 40 anos, o cara mais experiente, talvez ele seja informado, nesse momento você vem para ser titular, depois a briga vai ser livre, ou depois a gente sabe que você vai ser reserva, seja do João Paulo, seja do Brazão, seja lá de quem for, o João Pedro, por exemplo, o goleiro de 16 anos, que tem viajado com o time, tem treinado com o profissional, isso eu não sei, mas eu esperaria um pouquinho, porque a janela internacional, a janela, qualquer uma na verdade, que eu pensei no Grói, está vindo de fora, mas ele está sem contrato de qualquer maneira, a janela de contratações só abre no dia 10 de julho, hoje é dia 12 de junho, então assim, não sei se há uma necessidade, no caso do goleiro, tem outras peças no elenco, outras partes do elenco que, sim, precisa ser imediatista, mas acho que no caso do goleiro, não há necessidade de ser tão imediatista assim, eu particularmente esperaria, claro, estou analisando com uma informação muito inicial da Gabi, que inclusive apurou isso na minha frente, então sei da seriedade, da veracidade da situação, mas eu preferiria esperar, se fosse o Santos, ser um pouco menos imediatista, você, porém, pode ser imediatista, ir ao site da Goalcase agora, ou quando acabar o vídeo, comprar o seu copo térmico, que está em promoção, deixa eu ver aqui, aparecendo aqui no cantinho, ou a sua garrafa térmica, seja essa a Urban, seja a maiorzinha, que eu gosto muito, uso bastante também para jogar bola, eu iria lá no site da Goalcase, cujo link está na descrição, ou no cupom que está aqui na tela, usar o cupom EUVINDESANTOS, aliás, o QR Code que está na tela, usar o cupom EUVINDESANTOS, para comprar o seu copo térmico, que já está em promoção lá, teria mais promoção, mais desconto, com o meu cupom, ou sua garrafa térmica, sua capinha, sua mala, enfim, vários produtos do Peixão, lá na Goalcase, usando o cupom EUVINDESANTOS. Continuando no imediatismo, eu não iria nem de imediato, nem nunca, no Léo Natel, e essa eu vou reagir para vocês, porque eu voltei para gravar este vídeo, pouco depois de sair essa notícia no GE, Santos tem interesse em Léo Natel, emprestado pelo Corinthians, a time australiano, e ele não foi bem lá, tanto que o time australiano, que é o Melbourne City, não quis sua prolongação de contrato, sua continuidade. Atacante de 27 anos, ou seja, não é jovem exatamente, não que seja um idoso, mas é uma revelação, não está nos planos do Corinthians, mas Peixe quer o contrato definitivo, porque eu questiono e leio a matéria. O Santos tem o atacante Léo Natel no radar, para a janela de transferências de julho, aos 27 anos, ele retorna ao Corinthians no fim do mês, depois de períodos de empréstimo no Melbourne City. O da Austrália não está nos planos, para a sequência da temporada. Se não está lá, não tinha que estar aqui. Então pontuar sim. O contrato de Natel, inclusive pera, você pode pontuar, me pausar aí, falar que o Gil e o Juliano também não estavam. Acho que são situações diferentes, são jogadores cuja carreira mostra que são muito melhores que o Léo Natel. O contrato de Natel com o Corinthians vai apenas até o dia 31 de dezembro deste ano, dando a possibilidade ao jogador de assinar um pré-contrato com outro time, a partir de julho, seis meses antes. Ciente disso, o Peixe trabalha para que o jogador seja liberado do Corinthians e possa assinar vínculo definitivo de duas temporadas. Eu li dois parágrafos e está tudo errado nos dois. Vamos para o terceiro. O Corinthians nega que tenha sido procurado para tratar uma eventual liberação de Natel. Tomara que o Corinthians esteja certo nessa. Enfim, ele marcou seis gols e vinte e nove jogos no futebol australiano. Gente, esse dado já é o suficiente, né? Tem passagem não só pelo Corinthians, mas também foi formado na base do São Paulo. No Corinthians, cinquenta e quatro jogos e quatro gols marcados. Leonatel pode chegar e ser o novo gênero da bola? Pode. Qualquer um pode. Mas se fosse apostar hoje, para mim é mais um Serginho, um cara que vai ficar ali e vai continuar ali e não vai mudar nada. E aí muita gente vai pedir achando que ele vai mudar alguma coisa, aí ele vai entrar em campo, não vai mudar nada, talvez até pior o time. E a gente continue, não no buraco, eu espero que a gente saia desse buraco logo, mas a gente continua sem uma resolução de certos problemas na tarde. Eu acho uma péssima ideia, eu já quero pontuar logo de cara. Bom, a três, quatro que eu falei no começo do vídeo é uma renovação que eu também vi a Gabi apurando, a gente postou lá no Instagram do Resenha, a Resenha Santista na área oficial, e eu trago para cá. A primeira parte do JP Sherman, essa é mais notícia mesmo, eu vi a Gabi apurando e uma fonte confirmando que a reunião que aconteceu ontem entre o Sherman, família representante e tal, e o Santos, avançou bem, o Ricardinho falou isso ao vivo também, e que a renovação deve sair. A Gabi foi atrás de uma fonte grande no Santos perguntar até quando seria, essa fonte respondeu até 2027. Agora, essa fonte também falou que não era só o Sherman que estava tudo certinho para renovar, o Jair também. Só que o Jair, em abril, estou vendo aqui, abril deste ano, renovou seu contrato até dezembro de 26. Esse contrato que ainda não consta na Federação Paulista. Eu entrei hoje, ontem, para fazer o vídeo, na verdade, sobre quem poderia recendir, eu entrei nos contratos lá, e eu fui vendo os contratos, o Jair ainda está com o dia de 25, mas enfim, vamos confiar que foi 2026. Eu não sei se essa fonte confundiu até 2027, até o fim de 26, ou seja, vai começar 27, ou se até o fim de 27. Vamos esperar. Se for até o fim de 27, ótimo para os dois. Se for até o fim de 26, bom para os dois. No caso, o Jair já foi, o Sherman continuaria. Soltei hoje no resenha que o Atlético Paranaense tem muito interesse no JP Sherman e que o Santos precisa renovar logo para acabar com a possibilidade de multa baixa. Tomara que isso ocorra o mais rápido possível, o Santos não bobeie e não perca seu jogador. Estou nem falando do mercado europeu, que obviamente tem 800 times que querem ele, por pouco dinheiro ainda, os caras querem pagar pouco no Brasil, acho que vale a pena ele ficar e se consolidar num time melhor, num time dentro do Santos melhor do que é hoje. mas se a multa for realmente baixa para o mercado brasileiro, o Atlético Paranaense está sabendo disso, é bom o Santos aumentar essa multa logo e renovar esse contrato de forma urgente. Não importa que os dois estão alongando seus contratos, isso é muito importante, fundamental para o futuro, até a curto prazo mesmo, pelo menos, ou então médio prazo, do Santos, tá certo? Um pequeno resumo aqui com algumas opiniões. Por enquanto é isso, a gente volta em qualquer momento. Beijo, tchau.